Fala, galerinha! Estamos encerrando esse capítulo e vamos hoje fazer uma revisão, mas uma revisão diferente. A gente vai ver um documentário que fala sobre tudo que nós aprendemos no capítulo 3. Estão prontos? Então, vem comigo! Há 40 anos, metade da população brasileira morava no campo. Hoje, 85% dos mais de 190 milhões de brasileiros vivem nas cidades. A população aumentou. A industrialização cresceu nos grandes centros. As cidades abriram mais oportunidades de educação e de emprego. Resultado. Um grande número de pessoas se deslocou do campo para as cidades. A relação entre o campo e a cidade é bastante dinâmica. É do campo que vem muitas das matérias-primas para as indústrias, assim como os alimentos para o consumo nas áreas urbanas. Por outro lado, o desenvolvimento de novas tecnologias como equipamentos e maquinários para a lavoura, assim como as sementes e os fertilizantes, são ligados a processos industriais que acontecem nas cidades. No campo já fui no interior. Já fui em férias e tudo, mas eu prefiro morar na cidade. Eu gosto do agito da cidade. Desde que eu nasci eu moro no campo e eu gosto. É um lugar sossegado, calmo. Morar no interior é a paz. O lado bom da cidade, às vezes tem mais emprego, igual na cidade que eu moro, tem mais emprego. Agora no campo não. O campo é mais roça e tal. Se eu tivesse dinheiro, eu preferia morar no campo, né? Quando você busca, sei lá, salário melhor, se aperfeiçoar na tua profissão, estudar. Muitas coisas que você não vai encontrar no campo. Cidade é bom para trabalho, mas o campo é bom na dia. Para seu bem estar com a família no final de semana é melhor. Eu viveria bem, sim, no campo. Mas também com um pouco de recurso, com algo tecnológico, assim, para suprir as necessidades. O deslocamento de boa parte da população rural para as áreas urbanas mudou hábitos. E a tecnologia modernizou o campo. O geógrafo Jaime Oliva faz um contraponto entre a vida rural tradicional e a moderna. No mundo rural tradicional, o isolamento das populações era muito maior. Era raro eles poderem ir até o urbano. Eles eram famílias que produziam principalmente para sobreviver. No mundo rural contemporâneo, que é até melhor chamar de campo modernizado, o modo de vida urbano chegou até ali. Você pratica o modo de vida urbano mesmo no campo. Eletricidade, telefone, internet, estradas, máquinas e outros itens que privilegiavam as cidades, agora também chegam aos campos. Este pequeno agricultor mora num sítio no interior paulista, onde a luz elétrica já chegou. Aqui o pranto couve, crespa, lisa, escarola, repolho e nígia. Ah, é a tradição dos avôs, passou para o pai e aí do pai estou eu. Esposa, filho, nora, tudo para a roça. Quatro da manhã nós levantamos, cinco horas nós já estamos colhendo, porque é outra vida. A gente ganha bem, dá para comer, beber e viver. E vai de onde é que quer, passeia, é assim. Dentro de casa, a CIR e família usufruem de quase tudo o que a vida na cidade oferece. Utilidades domésticas, geladeira, computador com acesso à internet, diversão pela TV. Na cidade, a CIR complementa as suas necessidades e as de sua família. Esse novo jeito de viver já virou padrão para boa parte de quem mora e trabalha no campo. Vai muito para São Paulo? É todo dia, de segunda a sábado. Ah, esse gente tem o carro, corre para a farmácia, para o médico. Ah, a gente usa o telefone. Vai para Ibiúna, Ibiúna é Sorocaba, se não é Sorocaba é São Paulo. Assume o mercado Ibiúna. É a tradição nossa, desde os nossos avôs. A cidade oferece a infraestrutura que o campo não tem. Mas é do trabalho com a terra, do cultivo de hortaliças, que a CIR e sua família sobrevivem. A colheita é vendida num grande entreposto em São Paulo. É neste grande armazém, a CEA GESP, na cidade de São Paulo, que a CIR vende a sua produção. Daqui, suas hortaliças seguem para as feiras livres, para os supermercados e, finalmente, para a mesa do consumidor. Não dá para vender a sua mercadoria lá em Ibiúna, que é o lugar onde você tem o seu sítio, a sua produção? Eu vendia, mas perdi muito dinheiro. Mas o mercado lá também de Ibiúna é um pouco pequeno em relação a esse que você tem aqui, né? Justamente. Tem dia eu trago até 250 caixas e eles não conseguem comprar tudo isso. Lá em Ibiúna, se você tivesse que vender... Ah, não conseguia. Perdi muito. Perdi muito. A maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros é produzida por pequenos e médios proprietários, como o ACIR. Mas os produtos agrícolas do Brasil também fazem bonito no comércio internacional. Arroz, café, açúcar, cacau, soja são produzidos também nas grandes monoculturas voltadas para exportação. A produção do campo, hoje tratada com tecnologias e máquinas, ficou muito tempo às margens da industrialização. Em 1950, o incentivo para as indústrias nos centros urbanos era o carro-chefe das políticas governamentais. Indústria representava emprego e atraía as pessoas para a cidade. Esse processo se acentuou em 1970, atraindo mão de obra principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse momento, uma boa parte da população migra para as cidades, ao mesmo tempo que as atividades agrícolas começam a ser modernizadas. A mecanização chega mais rapidamente ainda às monoculturas, como as de cana-de-açúcar, café e soja. Lavouras cultivadas em grandes extensões de terra que passam a usar pouca mão de obra. A partir dos anos 60, dos anos 70, inaugura-se o que nós podemos chamar de setor agrícola de agronegócios, que caracteriza esse momento de modernização do campo brasileiro. E esse vínculo muito maior entre o modo de vida urbano e o campo. E o modo de vida tradicional, aquele camponês tradicional, isolado, que vivia... Existe por aí, foi ficando, mas cada vez em áreas mais isoladas. Em muitos lugares do Brasil, a agroindústria inverteu a história do êxodo rural. São as pessoas da cidade que vão buscar trabalho no campo. São agriculturas comerciais que vão associar no campo, inclusive, atividades industriais. Como as usinas de álcool, as usinas, as fábricas de produção de suco de laranja. Trabalhadores que vão morar na cidade vão voltar cotidianamente para trabalhar nestas usinas, nestas lavouras. Algumas cidades surgiram em função da agroindústria. É o caso de Sorriso, em Mato Grosso, que se desenvolveu graças ao crescimento da região com a abertura da BR-163. A sua economia está totalmente ligada ao cultivo da soja. E a população é formada por migrantes do sul do país. No caso do Brasil, há uma mobilidade da produção muito grande. Para você ter uma ideia, na década de 70, só se produzia soja no sul do Rio Grande do Sul. E aí essa soja vai subindo, vem para o Paraná, vem para São Paulo, vai para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, depois no Mato Grosso. Hoje em dia se produz soja até no Piauí. Ele não só expandiu a fronteira agrícola, que a gente chama, a fronteira agrícola vai abrindo e vai puxando a produção e levando as pessoas. Então a expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste levou muita população para o centro-oeste. Isso significa que o fator migração é importante nessa região, ou seja, está indo gente para essa região. Como você pode ver, ações concretas de desenvolvimento econômico contribuem para que campo e cidade interajam entre si. Essa é uma relação dinâmica e de apoio constante entre esses dois polos, onde o que sempre está em jogo é a qualidade de vida e a busca de novas oportunidades de trabalho. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham lembrado de tudo que vocês aprenderam ao ver o documentário. O documentário foi bem explicativo e para terminar vamos conferir as últimas atividades. No exercício 5, você deveria ter dito que na imagem 1 eram muitas pessoas que realizavam o trabalho manualmente, ou seja, com as próprias mãos. E na imagem 2, o trabalho era feito com o auxílio de grandes máquinas e precisava de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas em relação à primeira imagem. Então veja se você usou letra maiúscula, veja se você usou ponto final, se você falou o que tinha na 1 e o que tinha na imagem 2 direitinho, tá bom? Aí, a gente já tinha visto essa página, vocês leram. A 6, perguntava como essa foto aqui da comunidade do Moinho mostrava para a gente as consequências do êxodo rural. Então aqui a resposta sugestiva é assim, a imagem mostra moradias impróprias que foram construídas nas cidades por pessoas de baixa renda, muitas vezes oriundas do campo. Quer dizer que muitas das pessoas que vêm para o campo não tem condição de ter uma moradia adequada e acaba construindo ou se alojando em lugares impróprios de moradia, como essa comunidade do Moinho, tá certo? Aí, na 7, o tema central do boxe, você sabia? Era os benefícios de viver fora dos grandes centros urbanos. E a pergunta 8 era quais são as vantagens do êxodo urbano para quem sai das grandes cidades. Então, uma vida mais tranquila, com disponibilidade e facilidade de você ter suas necessidades supridas, sem estar em um ambiente estressante da cidade grande. Essas são as vantagens. Você pode ter uma vida um pouco mais tranquila, com todas as facilidades que a cidade grande oferece, no sentido de tecnologia, como a gente acabou de ver no documentário. Eles têm em casa tudo o que nós temos, geladeira, micro-ondas, computador, internet, na maioria das vezes. Mas tem uma vida mais tranquila porque não tem algumas coisas como barulho excessivo, o trânsito pesado, a violência. Claro que, para algumas coisas, é mais difícil. É mais difícil no mercado ficar mais longe, é mais difícil ao médico, é mais longe. Mas tem também os benefícios de morar no campo, tem as vantagens, não são apenas desvantagens. E, assim como o professor aqui da Pochila, eu espero que você tenha compreendido a importância da relação entre o campo e a cidade. E também dos territórios para as comunidades que vivem ali, não é verdade? Pois é nesses territórios que cada pessoa e cada povo desenvolve a sua vida, os seus costumes, contribuindo para a economia e para a diversidade cultural do país. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!